A CIDADE NO BRASIL 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 Aguardamos o início da classificação a qualquer minuto aqui em Austin, no Texas. Onde os pilotos tentarão liderar os tempos e se preparar para o grande prêmio dos Estados Unidos amanhã. Estou aqui com Anthony Davidson, é claro, em um dia que acabou sendo bem agradável. Sem clima para interferir, sem problemas na pista e nenhuma margem de erro. Isso mesmo, por enquanto está tudo bem. Cada equipe vai ter sua própria estratégia para esta sessão. E é claro que quando os carros saírem dos boxes, vão estar sob condições de parque fechado. Então, qualquer ajuste de última hora precisa ser feito já. Fora isso, está tudo nas mãos do piloto. Manter os pneus na temperatura certa, acertar as tangentes. Hoje em dia não há combustível de reserva para a corrida, claro. Estes são os carros mais rápidos em muito tempo. E é agora, na classificação, que eles estão no ápice. Vamos começar. E é agora, na classificação, que eles estão no ápice. Atenção pessoal, o carro está saindo. E é agora, na classificação, que eles estão no ápice. E é agora, na classificação, que eles estão no ápice. E é agora, na classificação, que eles estão no ápice. E é agora, na classificação, que eles estão no ápice. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tem combustível para apenas uma volta. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1,32,2. Estamos em sétimo no sensor de velocidade, 326,5 km por hora. Você está se saindo melhor que o esperado. Que maravilha! Tchau. 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 Um minuto, só um minuto Um minuto, só um minuto Um minuto. 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 Obrigado.